No ar, programa Caminhando com Jesus Cristo, a oração que cura e liberta a sua vida. Apresentação, Padre Moacir Anastácio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. O bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Primavera, rogais por nós. Rogais por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ela está aqui, ela já chegou. Tua presença nos enche de luz e de amor. Ela vem iluminando nossas vidas, exalando um perfume que traz por interior. Ela é a nova primavera. É Maria, Mãe do meu Senhor. Rainha da manhã, ilumina o meu caminho. Me mostre a redenção, traz a minha salvação. Essa nova primavera, com perfume incomparável. Quero viver eternamente ao teu lado. Ela está aqui, ela está aqui. Ela já chegou, a rainha dos anjos. A mãe do meu Senhor, consoladora dos aflitos. Deus, auxílio dos cristãos. Vigiem hoje em meu auxílio. Olha a minha oração. Rainha da manhã, ilumina o meu caminho. Me mostre a redenção, traz a minha salvação. Essa nova primavera, com perfume incomparável. Quero viver eternamente ao teu lado. Você está caminhando com Jesus Cristo. Eu sou o Padre Moaceno Artaço, fundador da Comunidade Anacilos em Pentecoste, daqui de Brasília, Distrito Federal. Eu te desejo tudo de bom. Eu te desejo que nesse dia tu encontre a graça de Deus, a promessa de Deus, o amor de Deus, nessa terça-feira que o Senhor esteja contigo. Oração de louvor. Agora eu te convido a louvar o Senhor, a bem dizer o Senhor, por esse dia e pelos anjos do Senhor. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu quero te louvar por São Miguel, arcanjo. Quero te louvar por São Rafael, por São Gabriel. Eu quero te louvar por São Miguel, o seu nosso defensor. Aquele que combate, aquele que vence. Quero te louvar por São Rafael, o anjo da cura. O anjo que nos cura. E quero te louvar pelo anjo Gabriel, que anunciou para Nossa Senhora a boa nova, a boa aliança. E nos trouxe a graça do anúncio de Jesus Cristo. Eu quero te louvar por eles. Quero te louvar pela presença dos anjos na comunidade renascidos em Pentecoste. Quero te louvar por essa terça-feira, por todas as graças que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pelo vosso poder, pela vossa bondade, pela vossa misericórdia, pela vossa companhia. Senhor, eu quero te louvar. Quero te louvar pela unção poderosa do vosso espírito. Quero te louvar pela vossa graça. Quero te louvar porque eu sei que nesse dia você nos renova, você nos abençoa, você nos ajuda. Jesus, Filho de Deus vivo, eu te glorifico. Jesus, Filho de Deus vivo, eu te bendigo porque tu és o Senhor de nossa vida. Tu és o Redentor da nossa vida. Tu és o Senhor de nossas vidas e nós queremos te glorificar. Nós queremos te bendizer porque tu és o dono da história. Aquele que faz a história conosco, eu quero te glorificar porque nessa terça-feira nós somos abençoados, somos renovados, somos tocados, somos curados pela vossa presença. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que nesse dia o Senhor caminha conosco. O Senhor que disse, estarei convosco todos os dias até o fim. O Senhor está conosco. Glorificado seja por isso, bendito seja pelo teu poder. Bendito seja pela vossa fidelidade. Bendito seja pela vossa graça. Bendito seja pela vossa paz. Eu te glorifico e eu te bendigo porque contigo tudo é possível. Pela força do teu nome e da tua bondade. Muito obrigado. E agora eu te convido a entregar nas mãos de Jesus Cristo o teu sofrimento, tuas dores, tua dificuldade dessa terça-feira. Vai colocando nas mãos do Senhor. Vai dizendo para o Senhor, eu coloco nas vossas mãos, Senhor. Senhor, esse dia, Senhor, com todas as suas dificuldades, com todas as suas cruz, com todas as coisas que eu estou passando, eu me entrego nas vossas mãos agora e espero na vossa fidelidade e na vossa bondade que eu seja tocado, que eu seja curado, que eu seja abençoado. Eu coloco nas tuas mãos essa doença, Senhor, que nos perturba. Eu coloco esse vírus, Jesus, nas vossas mãos, que tem cessado a vida de tantos irmãos e irmãs nossos. Eu te peço agora, Senhor, que esse vírus vá para longe de nós, para longe do nosso país, para longe da terra, que ele volte para o lugar que ele estava. Hoje, Senhor Jesus Cristo, invoco o teu santo nome, invoco o teu poder e me entrego nas vossas mãos para que o Senhor me defenda de toda a selada do mal, de toda a perturbação, de toda a maldição e de toda a contaminação. No teu santo nome, para a glória do teu poder, eu coloco nas tuas mãos hoje este sofrimento, essa dificuldade, essa situação, Senhor, que a minha família está vivendo, eu entrego nas vossas mãos. E assim vá orando, e assim vá pedindo, e assim vá aclamando o Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra. Com toda a certeza, ele te refaz nessa manhã, ele te toca nessa manhã, ele te cura nessa manhã, ele te abençoa nessa manhã. Que a graça do Espírito do Senhor esteja na tua vida. Que tu veja o poder de Deus, que tu veja a glória de Deus, que tu veja a graça de Deus entrando na tua vida. Entrando no teu coração, entrando em todo o teu ser. Que a graça do Espírito Santo te conduza nesse dia, te fazendo forte, corajoso, renovado e abençoado para a glória de Deus Pai. Salve rainha da primavera, abençoa este povo, ó mãe, quem te espera. E vem florescer em cada alma, meu coração aflito, acalma. Com os anjos entrar em minha casa, seja bem-vinda, minha alma se alegra, com tua presença, na tribulação. Teu nome vou invocar, ó mãe querida, permito que hoje entre em minha vida. Salve rainha da primavera, abençoa este povo, ó mãe, quem te espera. E vem florescer em cada alma, meu coração aflito, acalma. Diante da escuridão nos traga a luz, seguir os teus passos. Salve rainha da primavera, abençoa este povo, ó mãe, quem te espera. Da primavera, abençoa este povo, ó mãe, quem te espera. E vem florescer em cada alma, meu coração aflito, mãe, acalma. Caminhando com Jesus Cristo, unidos em oração, somos mais fortes. E agora vamos renunciar todo o poder das trevas, todo o poder do mal, tudo aquilo que não vem de Deus. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu renuncio hoje todas as coisas que não te pertence. Renuncio todas as dificuldades, renuncio toda a contaminação, renuncio toda a maldição. Eu renuncio, Senhor, agora tudo aquilo que entrou na minha casa, na minha família que não vinha de Ti, eu renuncio no Teu Santo Nome. Renuncio agora porque Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador e Tu és o meu Deus. No Teu Santo Nome, que todas as correntes sejam quebradas, que todo o mal seja destruído, que tudo que não vem de Deus, Senhor, nessa terça-feira possa se afastar de nós. Que possamos se afastar da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso ser e que vejamos a Tua luz, que vejamos a Vossa graça, que vejamos a Vossa paz, que vejamos o Vosso amor infinito, Senhor. Que pela ação poderosa do Teu Espírito, que possamos contemplar agora a Vossa fidelidade, a Vossa misericórdia, o Vosso amor eterno, no Teu Santo Nome. Para a glória de Deus Pai, eu renuncio, Senhor, eu renuncio no Teu nome, toda selada da antiga serpente. Na minha casa você não entra, porque Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o meu Redentor, Jesus Cristo é o meu Salvador. Jesus Cristo que tudo pode, Jesus Cristo que tudo faz, Jesus Cristo que tudo realiza estar do meu lado nessa terça-feira. No nome Dele, eu anuncio a minha vitória, eu tomo posse da vitória que o Senhor preparou para mim. A vitória que o Senhor tem preparado para minha casa e para minha família, eu tomo posse. Eu tomo posse porque eu sei que Jesus Cristo é fiel e justo e arde com responder a minha renúncia, a minha oração e o meu apelo nessa terça-feira. É no Santo Nome Dele que eu verei a vitória do Senhor entrar na minha casa e na minha vida. Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome Sopra em nós Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome Ó Vento impetuoso Vem neste lugar Fortalece o que é fraco Com o Teu poder Rasgue Rasgue o céu, ó meu Pai Sopra Hoje Vem Vem Espírito Santo Vem 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 Zero 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 Três Contamos com a sua ayuda Acesse Renascidos em Pentecostes Ponto Com Estamos de volta com o programa, Caminhando com Jesus Cristo Nessa terça-feira de graça Nessa terça-feira de esperança E nessa terça-feira nós mantemos a nossa campanha Porque é preciso que você nos ajude Na realização do Centro de Evangelização Nada tem mais Estou aqui Nada tem mais Cuido de ti Nada tem mais Estou contigo Sou o teu Deus O teu melhor amigo Se já não há motivos pra sorrir Se já não há motivos pra sorrir Não desista Nunca desiste de ti Se está sofrendo agora Não fui eu Quem quis assim Sofro contigo Toda vez que se afasta de mim Padre Moacir Anastácio Palavras que transformam Jesus viu Natanael Que vinha para ele E fez esse comentário Aí vem os realita De verdade Um homem sem falsidade Queridos irmãos e irmãs Olha que declaração maravilhosa Essa que o senhor faz em relação A Natanael E ele ficou surpreso Natanael ficou bastante surpreso Com essa declaração E pergunta pra Jesus De onde me conheces E o senhor responde Antes que João te chamasse Eu já te conhecia Eu te conhecia amado Porque eu te conheço sempre Eu te vejo sempre Quando eu estava debaixo da figueira Eu te vi O senhor nos vê sempre Debaixo ou acima da figueira Ou deitado ou sentado Ou num abismo Ou nas alturas Como diz o salmista O senhor nos conhece Isaia está escrito Eis que está gravado Na palma das minhas mãos O senhor hoje declara Para Natanael Eu te vi Porque o senhor sempre nos vi Nessa terça-feira Você pode conversar Com o senhor Que está te escutando Você pode dizer Para o senhor Do teu sofrimento E das tuas dores E pedir a tua cura A tua libertação E a solução Dos seus problemas E com certeza Ele que te ama Ele que te conhece Ele vai te dar Então amado Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo De nada Porque o senhor É contigo O senhor te conhece E o senhor sabe Quem é você De onde me conhece Perguntou Natanael E o senhor E o senhor vai dizer Eu te vi Eu te vi Quando estava Debaixo da figueira Mas eu te vi Quando estava No outro da tua mãe Eu te vi Quando estava Sendo concebido Eu te vi Antes mesmo De ser concebido Eu já te conhecia E já te amava Vai dizer o senhor Então nós temos Que ter essa certeza Essa certeza Plena e absoluta Que há um Deus Que caminha conosco Há um Deus Que está conosco Há um Deus Que vive do nosso lado Queridos irmãos Irmãs E a nossa realidade Realidade de ter um Deus vivo Realidade de servir Um Deus vivo Jesus diz ainda Para ele Quando ele vai dizer Tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Jesus diz Tu crê Porque te disse Eu te vi Debaixo da figueira Coisas maiores Do que essa Verás Diz o senhor Jesus acrescentou Em verdade Em verdade Eu vos digo Vereis o céu aberto E os anjos de Deus Subindo E descendo Sobre o filho do homem Você vai ver A festa dos anjos A festa dos anjos Do senhor Você vai ver Antes mesmo De você imaginar Queridos irmãos A nossa fé Está no nome do senhor Que fez o céu e a terra Nessa terça-feira Confiando na misericórdia De Deus Do poder de Deus Você pode orar Você pode pedir Você pode clamar Porque com Deus Tudo é possível O Deus do impossível Estar contigo O Deus que pode Estar contigo O Deus que tudo faz Está do seu lado Então não tema Não tema nada Não tema essa doença Não tema esse desemprego Não tema a situação Que você está Porque com certeza A graça Já está vindo Ao teu encontro O socorro Já está vindo Ao teu encontro Com certeza Você vai vencer No nome de Jesus Cristo Que fez o céu e a terra Por isso que geralmente A gente canta aqui Baseado na palavra Do senhor Não temas Nada temas Porque estou contigo Que a graça do senhor Jesus Cristo Habite na nossa vida Agora e sempre Que vejamos a sua glória Brilhando sobre nós Nada tem mais Estou aqui Nada tem mais Cuido de ti Nada tem mais Estou contigo Sou o teu Deus O teu melhor amigo Te procurei por amor Mas não quis Me deixar entrar Então te busquei Pela dor Para que eu possa Me apresentar Tudo posso fazer Por ti Basta você deixar Essa é a minha promessa Quero e vou te ajudar Nada tem mais Estou aqui Nada tem mais Cuido de ti Nada tem mais Estou contigo Eu sou Sou o teu Deus O teu melhor amigo Estamos de volta Com o programa Caminhando com Jesus Cristo Nesse dia de graça Nesse dia de esperança Nesse dia de alegria Nesse dia que o senhor Fez para nós E nesse dia Eu quero orar por você Que pediu as nossas orações Deixe o padre Moacir Anastácio Rezar por você Então por você Eu vou rezar agora Vou orar agora Na certeza que Deus Está nos ouvindo E arde te ajudar Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Eu coloco nas vossas mãos A minha alma Minha mente Meu corpo Meu ser Coloco nas vossas mãos Agora todo o meu sofrimento Toda a minha tristeza Tudo aquilo que eu tenho Tudo aquilo que eu sou Eu peço tua graça E a tua misericórdia Senhor Para essa tua filha Para esse teu filho Que está orando comigo agora Essa pessoa que nos pediu Oração Senhor Eu te peço por ela Para que a graça Do teu espírito Esteja agindo nela agora Faz um milagre Nessa vida Senhor Faz uma graça Nessa vida hoje Realiza o teu prodígio Nessa vida Eu coloco nas tuas mãos Porque tu és O Senhor e Salvador Senhor Pela vossa misericórdia Pelo vosso poder E fidelidade Age nessa vida Senhor Age nessa vida agora Que ela seja tocada Que ela seja tocada Curada Renovada Abençoada Arrebeta todas as correntes Que prende Senhor Prende na solidão Prende na dor Prende na depressão Prende na doença Prende no desespero Arrebeta nessa vida hoje E faz um milagre Senhor Realiza o teu prodígio Nessa vida Que essa pessoa veja A tua graça Nessa terça-feira Que ela veja Teu poder Nessa terça-feira Que ela sinta Que ela não está Caminhando sozinha Recebe Recebe Essa dor Recebe Esse sofrimento Recebe Essa situação Recebe Essa angústia Recebe Esse medo Eu coloco Nas tuas mãos Hoje Porque tu és O dono Dessa vida E o Senhor Dessa vida Jesus Cristo Filho de Deus vivo Eu creio No teu poder Eu creio No teu amor Eu creio Na tua bondade Eu creio Na tua graça E eu sei Que contigo Tudo é possível Que a força Do teu espírito Senhor Esteja nos renovando Esteja nos curando Esteja tocando Profundamente Nós Que vejamos A tua luz Que vejamos A tua paz Que vejamos A tua misericórdia Na nossa situação Nessa terça-feira Senhor Eu sei Eu sei Que tu Me sondas Sei Também Que me Conheces Se me assento Ou me levanto Conheces Meus pensamentos Quer deitado Ou quer andando Sabes todos os meus passos E antes Que haja em mim Palavras Sei Que em tudo Me conheces Senhor Eu sei Que tu Me sondas 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 Benção final Compadre Moacir Anastácio Queridos irmãos Irmãs Que o Senhor Vos abençoe E vos proteja Que o Senhor Volte o seu olhar Para vós E tenha misericórdia De vós Que o Senhor Volte o seu rosto Para vós E vos dê a paz Que o Senhor Vos abençoe Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fica com Deus Caminha com Jesus Cristo E até amanhã Se Deus quiser Senhor Eu sei Que tu Me sondas 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 Senhor Eu sei Que tu Me amas 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 Para que a palavra De Deus E a nossa oração Chegue a todos Que necessitam De uma graça Hoje Colabore Deposite o valor Que puder Na conta Caixa Econômica Federal Agência 2399 Conta Corrente 3287 Dígito 6 Operação 003 Ou acesse renascidosemptcostes.com Obrigado Pela sua doação Tchau 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 Obrigado.